Diretamente Resposta do Lácio Resposta do Lácio Eu lembro do meu passado Passava mal sufoco Andava tudo simples, andava que nem um louco Hoje em dia eu tomo a drag, novidade pro Datena Eu tô roubando tudo, principalmente as fênis parasita que não gosta Fala sobre mim, pau no cu daqueles bosta Que quer me ver infeliz, eu olho mesmo na sua cara E falo a verdade, se tenta contra mim, parceiro não arruma nada Meus progresso tá milhão, trabalhando o dia inteiro Quero ver minha família bem, meu bolso cheio de dinheiro Tô lidando na quebrada, tô trajadão nos trajes Eu tô com meu rubu dando um roli na minha quebrada Hoje eu tô com a minha miota, tô rápido demais Até meus parceiros de fuga, deixei pra trás Hoje eu tô com a minha miota, tô rápido demais Até meus parceiros de fuga, deixei pra trás Vários que tá na maldade, eu sigo a minha caminhada Até azucar, querendo atrasar meu lado Meus jabassos parasita, que quer falar de tu Já perdi a paciência e mandei tomar no cu Um mundão cheio de maldade, com vídeos é o que tá tendo Eu canto é porque eu gosto e se deu fama é consequência Hoje que o pai tá patrão, no baile a gente destrói Quem manda é o nosso bote e elas querem vir dar pra nós Hoje que o pai tá patrão, no baile a gente destrói Quem manda é o Dom Suárez e elas querem colar com nós O mundo tá cheio de maldade, com vídeos é o que tá tendo Eu canto é porque eu gosto e se deu fama é consequência Hoje que o pai tá patrão, no baile a gente destrói Quem manda é o nosso bote e elas querem vir dar pra nós Hoje que o pai tá patrão, no baile a gente destrói Quem manda é o Dom Suárez e elas querem colar com nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau